Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Lê Santana falando aqui e hoje a gente vai para o terceiro episódio da nossa minissérie Como improvisar em Giant Steps. No primeiro episódio dessa série, eu trago um breve panorama histórico que demonstra, entre outras coisas, que muita gente, além de você, já se lascou tentando improvisar sobre essa canção. Vale a pena assistir. No segundo episódio, a gente conheceu o jeito de pensar dos incríveis Carlinhos Noronha e Gustavo Bunhi. E hoje a gente vai ouvir o que tem a dizer o baixista Eduardo Machado e o pianista Michel Lima. Dois monstros da nossa música instrumental. Eu quero gentilmente pedir a cada um de vocês, sigam as redes sociais desses músicos, vai estar fixado aqui no primeiro comentário, como forma de retribuir essa ajuda que eles nos deram. É o mínimo que a gente pode fazer para fortalecer as redes e tal e ajudar esses músicos que estão nos ajudando também, não é? Ah, inclusive, lembra de deixar seu like aqui no vídeo, né? Se não for inscrito, se inscreve também, fortalece aqui para o nosso lado também. Bom, o Eduardo Machado é um amigo muito querido. Inclusive é um músico que eu já tive a honra de dividir palco com ele. É um dos baixistas mais ativos na cena instrumental do Brasil. É compositor também, tem um monte de trabalhos autorais. Já tocou com praticamente todo mundo aí da cena instrumental. E na verdade o Eduardo Machado nem é um cara que toca com fulano ou ciclano, né? É fulano e ciclano que tocam com o Eduardo Machado, porque ele, há muitos anos, ele encabeça projetos de música instrumental muito relevantes, tanto no Brasil quanto no exterior. E o Michel Lima é simplesmente um dos maiores pianistas brasileiros. Também já acompanhou figuras lendárias da nossa MPB. Também tem trabalho autoral, que é lindíssimo, diga-se de passagem. Tem Grammy Latino como arranjador. E eu acho que é importante mencionar, porque isso pesa no currículo de qualquer pessoa, né? Ele fez a direção musical do baile do Flashback, do Ed Mota. Ou seja, músico da pesadíssima. Se vocês não conhecem, vale muito a pena conhecer. O Eduardo Machado deu uma dica mais resumida, porém de extrema valia. Isso me faz lembrar de uma dica que eu ouvi do Ian Guest. Fique sempre atento às dicas simples, tá? Porque essas dicas simples podem ter o poder de simplificar o que você tem pra executar. A sua forma de pensar, o raciocínio que você vai despender pra executar determinada tarefa. E o Michel deixou, foi uma puta aula aqui pra gente, cara. Explicou com teoria, tocou, deu exemplo, contou da história dele de quando foi começar a desafiar essa canção. Enfim, putz, um aulão mesmo, inclusive, pra mim. Então eu espero que vocês gostem de ouvir o que tem a dizer o Eduardo Machado e o Michel Lima sobre como improvisar em Giant Steps. Pessoal, recado rapidinho aqui. Vai rolar lançamento do Harmonia com Consciência. De 4 a 9 de julho as vendas estarão abertas. Essa é a primeira abertura de vagas em 2022. O curso estava fechado desde novembro do ano passado. E possivelmente essa vai ser a única oportunidade esse ano. O Harmonia com Consciência é um curso extremamente robusto, aprofundado, cuidadoso e com uma didática única no Brasil. São mais de 120 aulas e não são aulinhas curtas não, viu? Material de apoio em PDF e contato direto comigo pra tirar suas dúvidas. Clica no card ou no link no comentário abaixo do vídeo e você vai cair numa página de cadastro. Você deixa seu contato lá pra mim e eu te mando um lembrete nos dias do lançamento. Não perde essa chance de se tornar membro do maior curso de Harmonia Musical do Brasil. Fala, Lê! Beleza? Como é que tá? Ué, rapaz! Bacana! Bate-papo legal! Bom, eu vejo ela de uma maneira simples, na verdade, assim, né? É um estudo isso aqui, na verdade, né? Se a gente for parar pra analisar, é tudo em terças maiores, né? É estudo de terças maiores. Depois sai de Si, depois vai pra Mi bemol, depois vai pra Sol, depois vai pra Si, depois vai pra Mi bemol, depois vai pra Sol, Si, Mi bemol. É tudo em terças maiores, né? Dois cincos, né? Sequência de dois cincos em terças maiores. É assim que eu vejo a música, tá? Isso aí. Espero ter ajudado aí. Qualquer coisa dá um alô. Valeu mesmo. Abração. Salve, salve, Lê! É sempre uma alegria poder conversar com você sobre assuntos desafiadores, né? Giant Steps continua sendo um tema muito desafiador, né? E aí você me faz recordar os tempos de estudo lá na ULM, Conservatório de Tatuí, aquele momento desesperador, onde o professor falava, ó, vamos tocar Giant Steps. Ou quando ele dizia, Countdown! Então, é uma música também que está no mesmo álbum do Giant Steps, né? Onde as progressões harmônicas, elas são executadas de uma maneira muito rápida, né? Eu acho que o grande desafio desses temas, onde as harmonias, elas trafegam numa velocidade absurdamente rápida, eu acho que o ponto mais difícil é como conectar as melodias, como fazer, dar sentido àquilo que a gente tá pensando, né? E tem uma coisa da conexão harmônica também. Eu acho que a gente só pode estabelecer melodias quando a gente tem uma clareza sobre o que que tá acontecendo na harmonia. Então, a gente sabe que tem uma coisa da multidonalidade ali, que ele trafega sobre o Si, o Mi bemol e o Sol, né? Então, tem esses saltos de terças ali que acontecem. E quando a gente começa a mapear todo esse caminho harmônico, a gente começa também a ter estratégias de como estabelecer o que a gente pode tocar, né? Eu acho que não dá tempo de ficar pensando na hora. Na hora do play, não tem como a gente ficar pensando qual que é a escala que vai executar. Mas quando a gente coloca isso ao papel, a gente consegue perceber quais as possibilidades que nós teremos. Seja as escalas, os modos, seja essa conexão sobre os arpejos, as aproximações cromáticas, motivos rítmicos e melódicos, Todos esses são ferramentas que nós utilizamos pra improvisar. Mas quando a gente fala sobre Gent Steps, parece que tem algo a mais ali. Parece que tem um plus. A maneira como que eu penso e consegui resolver pra mim foi criando essa conexão melódica. Então, o que que eu penso? Existe o lance da multidonalidade e o Coltrane chega a essas tonalidades através ou de uma resolução a partir do quinto grau, Ou a partir do dois, cinco, ele chega na tonalidade que ele quer. Sempre trafegando sobre o Si, Mi bemol e o Sol. O que eu faço é não pensar... Eu sei que eu estou tocando o Dórico, mas eu otimizo o meu pensamento. Se eu quero chegar em Si, por exemplo, tem o Dó sustenido menor, o Fá sustenido com sétimo e chega no Si, Eu penso em uma única escala. Então, eu vou tocar somente a escala de Si sobre esses dois acordes. Então, eu não penso que eu estou tocando o Dórico, e depois eu estou tocando o Mixolídio, e depois eu estou tocando o Jônio. Por exemplo, é uma forma de como estudar, né? Eu acho que esse é o ponto inicial. Então, se eu quero chegar em Si, eu tenho a progressão 2, 5, 1. Então, eu não penso em uma escala pra esse acorde. Aí, outra escala pra esse acorde. E outra escala pra esse acorde. Então, independente de onde eu vou chegar através do 2, 5, 1, eu penso em uma única escala. Então, se a gente sabe que no Giant Steps a gente tem essa progressão. Si, começa no Si. Quer chegar no Sol. Quer chegar no Mi Bemol. Então, eu conecto as melodias, eu conecto as escalas umas às outras. Então... Estou tocando bem quadrado aqui, porque a ideia é tocar exatamente assim pra soar como um exercício. E aí, depois a gente começa a conectar os outros elementos. A gente começa a colocar arpejos, aproximação cromática, usa e abusa dos motivos. E isso vai gerando uma conexão entre essa linguagem. Ela vai se tornando mais orgânico. Logicamente que pra tornar orgânico o nosso improviso, uma técnica que os grandes improvisadores sempre utilizaram foi solfejar o que toca, né? Então, isso deixa a coisa muito mais próxima do que eu estou pensando melodicamente. Agora, um ponto importantíssimo é tocar lentamente. E pensar nesse solfejo também lento, né? Sem ganância. Não precisa tocar rápido. Ainda mais de Giant Steps, né? Porque isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente pra gente alcançar uma velocidade mais considerável. Então, a gente trabalha sempre conectando as melodias de uma corda ao outro. Ainda mais de Giant Steps, né? Então, a gente vai trabalhando assim lentamente e aí a gente vai graduando essa velocidade aos poucos, né? Aí eu estou um pouco mais à vontade com o caminho harmônico, com a progressão harmônica e estou conectando bem as frases, aí eu fico um pouco mais felizinho. Vou ficando um pouco mais assanhado e a gente vai tocando um pouco mais rápido. E a gente utiliza várias pausas também, né? Pra parecer que assim, nossa! As pausas são maravilhosas no improviso, né? A gente não coloca nota o tempo todo. Pi é demais, né? Pi é demais, né? Pi é demais, né? . 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 E aí